Fala, galera! Beleza? Aqui é o Marcos e vamos fazer um gameplay diferente. Nada de RPG. É um jogo de sobrevivência aqui. Vamos jogar a fase, né? Vamos lá? Vamos lá. Intermude. Episódio 1. Don't be gentle. Não seja gentil. Ah, depois, né? Português, ó, que legal. Ó, Mackenzie e doutora Greenwood separam-se depois que o avião cai nas profundezas do inóspito norte-canadense. Esforçando-os para sobreviver, Mackenzie explora a pequena cidade de Milton, onde começa a entender a extensão deste apocalipse silencioso. Vamos lá, então. Novato, hábil, experiente. Eita, nós. O jogador mais interessado na exploração é história. A maior parte dos fatores de sobrevivência são regulados para serem menos punitivos. Animais atacam, mas são menos agressivos. O vivente hábil. O que que muda aqui? A jaqueta fica mais bonitinha. Para jogadores com algum tipo de experiência. Para aqueles buscando um equilíbrio entre exploração e sobrevivência. Os animais são escassos, mas podem seguir você. Os fatores de sobrevivência... Experiente. Para jogadores veteranos procurando uma experiência de sobrevivência brutal. Animais hostis são comuns e vão caçar você. Todos os fatores... Vamos botar no meio o termo, né? Vamos botar aqui. Vamos lá. História 1. História 1 é um bom nome para começar. Ó, bonito. Eu sei que esse jogo tem os gráficos toscos, que eu já vi na Steam. São toscos. Um machadinho. Musiquinha calma, que é um lobinho, que caminha de uma forma esquisita. Estelpa bunda machucada. Uma gueixa, é isso? É a cara branca mesmo. Merda, é bizarro. Ah, créditos. Foi a cara do bicho meu. Ah, os gráficos são realmente ruins. Porra. Tudo quadrado. Mas o foco é o jogo. Vamos focar no jogo. O outro com a cara branca. Por que as pessoas têm a cara branca? Parece o bolso. Que pintura é isso, né? Vem que os lobos também com a bundinha para baixo. Ah, sempre quis ver isso aqui, ó. Esse céu verde. Aurora boreal. Ó, tá. A musiquinha. O Rocklinhos. Ó, esse aí é o... O carinha do... Na série das drogas, naquela, ó. Sempre tem o Hacker. Ó, o chão muito seu. As luvas quadradas. O Cegueta. Com um fuzil, né? Tipo, todos. Ó, a galera acampando. O bozo, de novo. Por que a cara é tão branca? Ó, os lobos tentando eles, entendeu? Ó. Corvo quadrado. Comendo o... Cervo quadrado. Ó, aqui o cara não tava com a cara branca. Ó, que ruim. Ok. Vamos lá, então. Ai, ai, ai. Ó, aqui vai ser ele acordando, né? O avião caiu. A ideia é essa. O avião caiu. Caiu e tá fudido. Oita! Olha! Tem um areco agarrado na mão do cara. Puta que pariu. Já começou a ferir a coisa. Porra, o bagulho começou muito logo já, hein? Ó, doze horas antes. Ai, não vai ter muita historinha, né? Eu não gosto de videozinho, não. Quero jogar, não vem com um videozinho. O Joker. O Joker é um lobo. Memórias. Ah, tipo um tutorial. Você está com frio, você não afoguei. Vai me ensinar a jogar. Ah, muito rápido a tela. Isso aqui me incomoda um pouco. Até se acostumar. Porra, muito rápido. Nossa! Não tenho nada. Vou ter que pegar aqui. Linha. Ah, hum. Uma isca, né? Porra, mas é muito rápido. Isqueiro, tem? Aqui é isqueiro, né? Aque, fósforos. Poder fogo. Agora, não tem nenhum catalisador. Será que eu consigo um catalisador? Um catalisador tem que ser um... Aque, isso aqui deve ser catalisador. Dá para pegar? Álcool, né? Ah, bebida alcoóica não pode. Vale assado, hein? Mapa, é o mapa do meu. Ó, tem que ter remoto, hein? Deixa eu acender a porra do fogo logo. Um, ó, já os empregou. Um, ó, já os empregou. Eu não achei nada que seja um catalisador, que nem ele falou. Não tem álcool, não tem óleo. Jornal para limpar a bunda, né? Tá feia a coisa dele aí, hein? Não tem nem papel gênico. Como é que vai limpar o rabo? Eu não lembro de usar o meu parque tão early in the season. Parece que vai ficar colder every year. Vamos fazer... Oh, foi toda a porta. Escolar tudo. Um jogo do Mad Max, não sei se alguém jogou. Ele olhava umas fotos assim, tinha uns comentários de lembrança. Tá, não temos catalisador. Vamos sem catalisador mesmo. Então, vamos lá. Acender fogo. Viu que quanto mais coisas tu tem, maior a tua chance de conseguir acender. Interessante. Olha, eu sou um excelente acendedor. Fogo. Vou botar lenha. Atocha aí, irmão. Aí, velho. Só aí. Irmão, fogo. 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 Aí, velho. É isso. Os medidores ali, né? Temperatura, o olho deve ser sono, o outro ali é fome, é sede, né? E o último, certamente, é fome. Então, ele sente sono, frio, fome e sede. Legal. Chega elettrico. Never works when you need it. Getting pretty late in the day. Guess I could take a nap. A rare McKenzie family photo. A rare McKenzie family photo. Quem poderia ser? A rare McKenzie is in... Jack Rabbit remote transport, McKenzie speaking. I told her not to come up. I told her you couldn't fly in this weather. For once, would you not be so damned? Whoa, whoa, slow down, Maureen. What are you talking about? She just showed up. Said you'd see her. Said you'd fly her north. I know we're giving the money. The water service... It's okay, Maureen. I've got it from here. Hello, Will. Por que as pessoas tem a cara de malhaço? Não. O que você está fazendo aqui? Você tem uma expressão feita. Há um tempo, eu sei. Sim, anos. Eu não ouvi de você desde... Eu sei. Eu sei. E eu não estaria aqui se isso não fosse importante. Bem... O que você te traz... Eu quero dizer... Você está morto? Não... Não, não eu. Mas eu preciso chegar a alguém que é. Certo. Então você ainda é um médico? Sim, eu ainda é um médico. Eu pensei que depois... Por que você está aqui? Eu preciso de sua ajuda. Tem uma comunidade isolada no norte do Great Bear. Alguém está muito morto e... O Great Bear? Não há nada lá mais. Não desde... Eu sei. Mas eu tenho que chegar lá. Você ainda está tentando salvar o mundo, né? Alguém tem que. O que é isso? Mackenzie... Will... Eu não vim aqui para lutar sobre o passado. Eu preciso de um piloto para me levar em algum lugar de longe. Alguém que não vai perguntar muitas perguntas. Alguém que eu posso confiar. Espera... perguntas? Astrid... Estão em problemas? Estão em problemas? Estão me ajudar ou não? Astrid? Que nomezinho, hein? O que é que acontece? O que acontece? Tem aquela coisa sobre não perguntas, lembra? O que acontece, Astrid? Não perguntas. Isso aí, dá duro não é? Sim. Astrid, você não pode trazer ele de volta. Isso não é sobre isso. Eu sei o quão difícil foi. Não, você não sabe, Mackenzie. Você não sabe nada. Você não acha que eu sinto isso, também? Você vai me levar ou não? O tempo que eu vou esperar, o pior é que vai ter. Dê-me, eu não tenho tempo para isso. Espera, o pior é que vai ter? Por que eu tenho a sensação que você não está falando sobre o weather? Porque eu não. Deixem seus bolsos no avião. Eu vou começar a pré-fute. Deixem-se bem, porque vai ser uma dificuldade. Se fudeu. Se fudeu. Deixem-se. 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 Que levar. Carrega o equipamento dela, da Xarope. O que é o equipamento dela? Aqui, ó. Eu não posso pegar o casaco aqui. Aqui. A pistola de distração é pesada. Mas, eu gostaria de terminar em uma situação de emergência sem ela. É, aqui de sobrevivência. Vamos ratear. Dá para ver os armários? Tudo enferrujado. Meu mapa. Eu só olho o mapa. Ele não pega o mapa. Não dá para levar o mapa. Eu quero levar o mapa. Não dá para levar o mapa. Escuro da porra aqui também. Não gosto do bagulho escuro. F. Não. I. F. A luz sempre no F. As teclas. Opções. Controles. Não. Sensibilidade no mouse. Agora já era. Já me acostumei. Ah, não. Definições de teclas. Deixar atragir. Colocar, mirar, arrancar agora no painel sobrevivência. Tato, mochila, roupa de ar. O que faz se largar? O que faz se largar? O que faz se acender fogo? É, não tem Wii. Assim da lanterna. Aqui. Porra, não dá nem para levar o whiskyzinho, hein? Olha, só isso aí mesmo. Vou pegar então, porra. Vou cavar o coelhinho. Deixa eu pegar. Vou pegar. Vou ficar segurando. O tareco dela tem que botar, né? Aqui de pistola sinalizadora. Mochila dela. Comida de emergência. Vou tentar botar tudo. Ah, acabou o peso já. Aí. Troca isso aqui por isso aqui. Comida de emergência. Kit de pistola sinalizadora. Kit de primeiro socorro. É um ou outro, hein? E aí? A mochila dela? Mas a dela não pode, ó. Ah, só dá para escolher um ou outro. O que é que leva? Vou levar a pistola. Vou levar o Kit de primeiro socorro. Mas ela é médica, né? Será que ela não tem? As coisas dela? Kit para a pistola. Vou arriscar isso aqui. Ahá! Posso levar meu casaco? Ah, voando o avião. Voa, voa o aviãozinho. Ah, ex-mulher dele. Ah, ex-mulher dele. Ah, eu quero dizer... Ah, eu esqueci de pegar o que? Ah, ex-mulher dele. O que? Memórias, eu acho. Eu pensei que você queria esquecer. Não tudo. Olha... Eu deveria ter procurado para você. Tudo bem. Eu fiquei ocupada. Eu me mudou. Acho que ele é alguma merda. Algum filho morreu. Hum, né? Parece algo assim. Estou trabalhando com aquele pesquisador, doctor? Qual o seu nome? Não. Não, eu não estou trabalhando no centro mais. Então, onde? Estou trabalhando em minha própria. Freelance, você pode dizer. Freelance, doctor? Parece legítimo. Eu não questiono a sua escolha de vida, Mackenzie. Tem muitas coisas que você poderia fazer, além de estar ficando em seu pai de novo, e bebendo no dia. Ei, nós tivemos muitos momentos no dia. E está sob controle. Eu sei, ok? Eu não estou aqui para lutar, realmente. Eu penso sobre ele todo o tempo, sabe? Eu sei que você é. Mas eu fiz. A escolha que eu fiz. Eu fiz isso para nós. Você não tem que... Não... Não... É importante que você ouvir isso. Há coisas que eu preciso dizer... Mackenzie, não agora. Há coisas que eu preciso dizer... Will, escutem por um segundo. Algo está errado. Isso não é bom. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O poder está acontecendo. O todo o sistema elétrico está frio. Caramba! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É. O que está acontecendo? Fred! Deve ter ido até o vento. As árvores derrotam minha caixa. Muitas vezes. Vou precisar de um apoio. Soon. Deve ter que parar de lutar. Atrás de uma luz de encontro. Atrás de uma luz de encontro. Atrás de uma luz de fabrica a partir de panos. Não quero por enquanto. Eu tinha que achar melhor socorros. Pano. Mas que eu queria achar melhor socorros? Cachorros. Pelo da porra. Gravitinho. Aqui. Não quero rasgar nada agora. Passa um tempo. Pachote. Madeira. No Como é que a gente corra os ser eventos? Aqui deve ser né? Eita porra, aqui, penefococos, não sei fazer isso aqui, usar, usar, vamos ver, olha, cadê a hemorragia, olha esse aqui que faz, congelando, olha que legal, isso não é uma fogueira, uma bebida, pô, ah legal, não tem nenhum cartilizador, tem que tentar acender, papel madeira e o pode, porque tem um óleozinho, hein, come on, I don't feel so good, I need to rest up. Olha, a temperatura aumentando aqui embaixo, olha só, vocês estão olhando ali, tanto esquerdo e inferior ali, minha saúde está com sinal amarelo ali, deixa eu ver que está mal do frio ali, não estou cansado, está um pouquinho frio, está subindo o calor ali, aqui, um dinossauro, não posso subir em cima, acho que ele está subindo o calor ali, tem quanto tempo para recuperar, e mesmo para o calor, água, tem nenhuma comida. Pê, eu estou com roupa, eu posso me vestir? Não sei o que eu tenho mesmo, é, tá dura. Uma hora e pouco, tudo que tu faz, tem um timing, né, então, tem que cuidar isso, para que tu não ficar fabricando bagulho e morrer congelado. Olha, já está com mais calor. O couro lascado fica desde aqui. Olha, se eu pego mais madeira. Olha, se eu pego mais madeira. Ah, já estou congelando de novo. Porra, que medo. Caraca, é difícil, velho. Ah, descansar tirou as dores. Será que eu não vou acordar com muito frio? Astrid não veio me procurando, o que significa que ela não veio me procurando. Porque ela está morta. Ou pior. Eu melhoraria voltar para o site de crash. Caralho, que merda. Ah, eu vou catar umas bagulhinhas aqui, porque eu preciso, olha só. Precisa pra caramba. Vou pegar esses pequenininhos, porque eu não quero ter que ficar quebrando as coisas por algum tempo. Ahn... Ahn... Ficar com sede. não, gente. Ahn... Que ideia da porra da... Na... Como é que eu chego lá? Não, é por aí. Hummm Ah, eu devo ter uma coisinha pra beber ali, né? Suquinho aqui, ali. Aqui, ó. Ah, é. Eu, provavelmente, posso pôr isso. Tá bom. Hum. Fazer merda. Se não vou longa, vai fazer merda. Controlios são fáceis. É só clicar no mouse. Se for pra fazer, ele clica no mouse. Dá pra comer isso, alguém? Fruto do roseiro. Fruto de uma roseiro selvagem. Pode ser usado pra fazer um chá que é aliviador. Ok. Aí, aí. Volta lá. Eu posso comer um chá. O cara tem um wild knowledge, né? Porque ele sabe que essa roseirinha aí dá pra fazer o paranauê dele ali. Todo mundo sabe fazer esse paranauê aí. Eu acho que eu vou conseguir. Eu consigo estancar o sangramento dele? Aqui. Ah, não. É congelando. Isso é meu sangramento. Vou curar uma corrudinha. Colher surtinha. Eu tomei muito tempo colhendo surtinha, né? Legal que eu só coleto oito. Eu já peguei um... Ah, não, velho. Cada vez que eu vou colher, eu to colhendo oito delas. Finalmente, eu consegui. Um... Meu avião. Não sei se cada um nos parece pior. Pobre chá. Não é assim como as coisas acabam. I've been looking for you Ah, good Astrid's back Locked What's in this case, Astrid was ready to die for it I hope she hasn't already died for it I'll see you next time 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 More armor Eu poderia comer qualquer coisa agora. Eu vou comer a barrinha antes de matar o coelho. Eu poderia comer quase nada agora. Eu vou comer até para vocês também. Eu acho que não. Estou para cá porque está o bagulhinho ali. Astrid, por que você ia? Eu preciso encontrar comida. Eita porra, vai um lobo. Aquela puta está morrendo. Eu estou morrendo de frio. Eu estou morrendo de frio aqui. Caralho, o jogo é muito fodido. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo de frio. Tchau, tchau. 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 Tem que salvar esse jogo, né, salvar o jogo. Ah, tem um macarambit aqui, ah não, um pedaço de sucata aqui, ó, pedra, água potássio, tá pronto, né, perfeito, viu. Precisa beber. Ah, eu vou fazer medir, ou tá medir? Vamos lá, depois, né. É que eu consigo rapar que ela caiu no globo, lá. Ah, eu vou fazer com o globo na tela. Não, não passou. Ah, como é que eu vou me curar, cara, eu não sei que o problema é próprio, ah, o meu chazinho. Lembrei do chazinho. Será que serve como comida o chá? Ah, como é que eu faço o meu chá? Cozinhar Cozinhar Mas não entendi por que ele está tão doente Não posso tomar remédio? Qual é a doença dele? Ele precisa fingir ele Por que eu estou tão mal disso Sem ter nenhuma pressão Não consigo entender Eu vou precisar comer mais rápido Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer Eu tenho um chai, não posso fazer nada com isso aqui, não sei o que fome, senão Eu vou morrer de fome, vou ter que matar o coelho, não quero matar coelho nenhum Quanto tempo, mira essa porra, nossa que tristisso, odiei fazer isso, ainda perdi o coelho, puta que me pariu, não dá para comer, nada para comer, que bom, vou pôr isso aqui, não quero matar coelho nenhum, ah não gostei dessa porra não, não gostei de matar o coelho Alguém está aqui recentemente, poderia ter sido Astrid?